Fala galera, aqui quem fala é o Pox, e vamos de uma coisa diferente hoje, porque não era nem pra eu estar gravando, porque eu arranquei seis vezes, tô cheio de ponto na boca, mas eu não aguentei, tá? O que que aconteceu? Estamos em preview do novo MMORPG da Amazon, New World, é uma coisa diferente aqui, tá? Eu falei, mano, eu tô descansando aqui, recuperando a cirurgia, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar esse negócio e ver, aí eu resolvi fazer um vídeo, porque, por que não vocês conhecerem ele comigo, né? Um MMO em 2020, na época dos Battle Royales, que tal relembrar meus velhos tempos de Priston, Perfect World, Agnerok, por que não, né? E eu falei, vou comprar e acabei fazendo um vídeo aqui, porque eu soltei moço pra caramba, não tinha que estar falando tanto, né? Mas beleza, vamos entender como funciona isso aqui e ver o que que vai rolar nesse início de um MMO RPG. Uma cutscene inicial, o jogo lança em 2021, tá gente? Isso aqui é só um preview, uma pré-visualização pra gente sacar como tá o jogo, era pra ser lançado esse ano, mas foi adiado, o jogo, provavelmente, né, por ser 2021, tá meio que longe de ser finalizado, né? O jogo vai ser dublado em português, as legendas, né? Dublado não, legendado em português, desculpa. Os menus estão certinhos já em português, eu não sei se é a história, eu acho que a história não tá, pelo que eu vi não tá ainda, mas vamos ver essa cutscene inicial. O jogo de época medieval, eu não sei muito sobre o jogo ainda, na verdade, eu nem ia comprar, velho, jogo. Aí, ó, não tem as linhas ali de legendas, mas vamos escutar aqui, vamos tentar entrar no clima. Tá falando aqui de uma lenda, de que navios desapareciam por vários e vários anos. E alguma coisa muito ruim aconteceu, né? Algo realmente terrível. Então o navio conseguiu chegar lá... Mundo meio medieval, coisas de fantasias. Eu gosto desse bagulho do mar, assim, show de bola. É um feeling legal, né, mano? Eu não sei qual a diferença vai ser do jogo lançado oficialmente, 2021, com esse. Não sei quais são as melhores que estão sendo feitas. Como eu falei, eu nem ia comprar o jogo, porque é um MMORPG, você tá ligado que é um MMORPG, você tem que viver a vida dentro do jogo. Uma coisa que, né, demanda muito tempo. Criação de personagem. Tipo físico, rosto, de pele, penteado e barba. Bem simples aqui a criação. Masculinão feminino. Rosto, vamos fazer uns bagulho aqui, ó. Penteado. Não tem boné? Aí não tem boné, velho. Hum, agora eu vou ter que confessar como é meu cabelo. É assim, gente. Putz. Ah, eu sabia que ia chegar uma época que eu ia ter que revelar de alguma maneira. Mas peraí, mas consulam diferentes, né? Porque o meu é assim que eu vou escolher, né? Ah, isso aqui tá show, ó. Bem moderno. Loirinho assim. Barba. Ah, mano, eu tô numa época medieval, velho. Eu preciso ter um barbão, né, velho? Assim, ó. Loirão. Tipo, Thor. Deus. Nossa, Branca. Aqui dá uma sensação de... De sabedoria, né, velho? Olha só. Hum, vai ser assim, hein, chat? Chat, tô na live, né? Não, meio grisalha, assim. A grisalha é mais futebol. Pronto. Nossa, maravilhoso, velho. Maravilhoso. Box. Inclusive... Eu não sei como vai ser. Eu não sei qual que é a minha experiência com RPG hoje. Depois de muito tempo sem jogar. O último que eu joguei foi o quê? Perfect World, Crystal, não lembro. Muitos anos atrás. Ó, fiquei style, fiquei style. Eita, velho. Depois que eu lançar oficialmente, eu faço o vídeo pra gente ver tudo que é legendado, a história direitinho. Se não me engano, todo o progresso aqui, como é um beta, um preview, tudo vai ser apagado no lançamento oficial, tá? Isso aqui é só pra teste de capacidade de servidor. Essas coisas. Meu game tá no full, máximo dos máximos de gráfico, capado em 60 FPS, tá? Inclusive, eu vou tirar o cap dele, eu acho. Pelo que eu tenha visto aqui, tem servidor no SA, não tá lagado. E, mano, se eu gostar do jogo e vocês gostarem, o meu medo era, né, cair de cabeça e passar horas e horas jogando RPG, porque é um bagulho que te prende, né? Mas, se eu curtir, vocês curtirem. Dia 31, eu volto com as minhas lives. Segunda-feira que vem já. Quem sabe a gente já não abre com New World aqui, que vai ficar até dia 4 de setembro nesse imóvel. Depois, só Deus sabe quando ele volta, né? Eu acho que ele volta ainda pra um beta, antes do lançamento oficial. Mas, beleza. Vamos lá. Beleza, cheguei na ilha aí. Maldiçoada, os barcos. Ajude o Capitão Torpe. Com o teclado e mouse aqui. Capitão. Começou a chegar os bichão. Saque sua arma. X. Bloquear botão direito do mouse. Atacar botão esquerdo. Bem tranquilo. Nada de segredo, por enquanto. Esquivar espaço. Beleza. Tem que ser num time específico, eu acho. Ataque pesado. Segurar. Beleza. Se você segura, ele dá um ataque mais forte. Tranquilo. Capitão Torpe. Conversar. Há crueldade aqui. O padre chamou de corrupção. Posso sentir. Me consumindo. Não tenho muito tempo. Tome aqui. Mantenha segura. É uma chave crucial para derrotar o verdadeiro exército de corrupção em formação por aqui. Você precisará de ajuda. Há mais gente na ilha. Batalharam durante anos contra a maré de corrupção. Encontre um assentamento. Faça aliados. Você deve impedir a corrupção antes que ela escape. Consuma tudo. Encontrar a civilização. Pile a bolsa do Capitão Torque. Pegar tudo. Escudo circular e ração leve. Veja os itens do inventário. Armas. Escudo. Utilidades. Recupere saúde. Arraste ou clique duas vezes. Tá. Posso arrastar. Feche seu inventário. Isso aqui é a caixa que as coisas estavam dentro provavelmente. Beleza. Alimentação e saúde. Consuma com... Consumir bebida e comida restaura a saúde. Cinco. Beleza. Bem. O FPS tá bem tranquilo. Corrida permite que você se movra mais rápido. Beleza. Shift. Tudo tranquilo. Menos movimentação aí de... Jogos... Tradicionais... Contemporâneos. Combate tá aqui leve. Tá aqui pesado. Bloqueio. E esquivar espaço. Beleza. Marinheiro afogado. Beleza. Esse é o MMO que tá chamando atenção por ser o MMO mais voltado a combate, assim. É um bagulho meio que Dark Soul, sabe? Aquele combate 1v1 que... Não é simplesmente você clicar no bicho e pronto. Aqui de começo vai ser clicar no bicho e pronto, né? Porque o jogo não vai querer matar o iniciante agora, né? Mas... Eles tão falando que o diferencial desse MMO é isso. É que você realmente, em cada combate, vai ter que saber fazer as coisas. Claro que é um MMO, né? Se eu tiver nível 50 e for batalhar com esse mob aqui, nível 1, é basicamente um hit e vou matar ele. Mas conforme você vai subindo, não é simplesmente pra chegar aí uma galera, dar um ataque, lura os mob lá, tipo um monte de monstro e tal. Vai dar um hit de mago, sei lá, um meteoro. Pô, ele já matou todo mundo. Não é só de clicar, é mais de habilidade mesmo. O que eu acho muito legal, né? Tá, esse bicho aqui tem escudo. Quebrar o bloqueio. Ataque pesado, segurar por mais tempo, aumenta o dano do ataque. Ah, entendi, entendi. Mas eu tomei também, né? Não consegui desviar, ou seja... Não é simplesmente apertar espaço. É você apertar espaço pro lado correto, na hora correta, né? Espada reta, maestria 2. Se eu apertar cá, eu vou pros upgrades. Clica na espada para ver a árvore da maestria de espadas. Espada pancada com escudo. Se eu habilitar isso aqui, vai pra essa árvore aqui. Se eu habilitar isso aqui, vai pra essa árvore aqui. Aí vai começar a criar as builds de MMO, essas coisas. Lâmina giratória, 20 segundos de cooldown. Ataque giratório que atinge todos os inimigos próximos ao redor do jogador. Tá, um ataque em área. Eu vou pegar isso aqui, então. Usar um ponto. Aqui. Beleza. Vamos lá. Enquanto civilização, alcance um ponto mais alto. Esse é o nosso objetivo. Coisa automática. Coisa automática permite você. Tá. Nossa, ai que delícia. Mano, isso aqui tinha que ter todo o jogo, velho. Eu posso jogar o jogo assim, ó. Cantando em lariaria da xuxa, velho. Eu tô ok da cirurgia, gente. Tô me recuperando bem. Mas tô cheio de ponta boca. Eu não posso ficar rindo falando muito, então. Tô tentando ficar um pouco mais curtido. Não era pra eu estar gravando o vídeo, mas eu falei, mano. Olha, ó. O mundo, ó. Pô, bonitão, mano. Saindo do bagulho lá. Achei que isso é um bagulho mó mórbido, feio. Mas é que tá bonito. Encontre a civilização. Entre na gruta. Deixa eu ver aqui, ó. Configurações visuais. Campo de visão. FPS. Ilimitado. Vamos ver pra onde vai o nosso FPS aqui. 113. Eu acho que não... Não senti diferença de 60 Hz. Tipo, 120 Hz. Não sei se o jogo vai ter isso. Mas eu não senti tanta fluidez, né? Eita. Mas vamos ficar de olho do FPS ali também, né? Lembrando tudo no máximo. Ué, o capitão? Isso aqui é tipo um boss, é isso? Nossa, irmão. Beleza. Desfiei. Não, é. Dois ataques. Tá, o time influencia, né, velho? Se eu estiver no meio do ataque, não dá pra desviar. Então você tem que saber quando atacar e quando não atacar. Aí, ó. Eu... Não deu pra desviar de novo porque eu tô no meio do ataque, tá ligado? Pera aí. Clicar uma vez. Clicar duas vezes. Não ficar spamando o clique, não. Ah, agora sim. Tá vendo? Beleza. É, uma coisa mais fácil aqui é um tutorial, né, velho? Mas já deu pra sacar que tem um skill selling aí, né? Uma habilidade envolvida pra vocês pegarem o timing certinho. Não é só se ficar spamando o clique, não. Porque aí ele perde as mecânicas, né? Interessante, interessante. Bem. Vamos lá. Acho que terminou o tutorial. A gente vai entrar no mundo agora, será? No novo mundo? Beleza. É o mundo aqui, ó. Torre de vigia de primeira luz. Aqui já são os dois jogadores. Beleza. É meu mapa. Meu Deus, velho. É muito grande isso aqui, cara. What the fuck? É gigante isso aqui, velho. Olha o tamanho desse bagulho, cara. Meu. Isso aqui é pra perder a vida aqui dentro mesmo, velho. Meu medo de viciar em MMORPG é isso aí, cara. Quando eu jogava Pristam, meu irmão... Nossa, não prestava não, velho. Encontro de civilização, fale com o Lint, a vigia. Descente esse verde, né? Diário, encontro de civilização, investigo que parece ser uma torre de vigia. Fale com o Lint. Eu vou ganhar bota. Dá pra desafixar, redefinir. Missões, local e tal. Tem uma missão. Personagem. Atributos. Não tem nenhum atributo ainda, nenhum ponto gasto. Força, aumento o dano da maioria das armas corpo a corpo. Destreza, aumento o dano de todas as armas e instâncias de algumas armas corpo a corpo. Inteligência, aumento o dano de ataques mágicos. Foco, aumenta a generação de mana e reduz o tempo de carga das habilidades. E constituição, aumenta a saúde máxima. Tá, isso aqui então aumenta a vida no geral, HP. Foco, diminui o cooldown e aumenta a mana. Inteligência é pra ataque mágico. Destreza é pra ataque de longe, tipo flecha, sei lá, lança. E força, ataque bruto, que é corpo a corpo. Basicamente isso. Maestria em arma, a gente tem aqui arma de mamão. Espada reta. Provavelmente se eu pegar outra arma de mamão, eu não vou ter essas maestrias. Vou ter que equipar de novo. Machado de arremesso, martelo de guerra, bastão planejante, bastão vital, mosquite, arco. Habilidades mercantes. Forjamento de arma, vermelho armadura, engenharia. Caraca, é muita coisa, meu irmão. E eu aqui, maravilhoso. Configurações, mapa. Companhia, criar companhia. Companhias em World. Companhia são grupos de jogadores que se unem pra ter uma experiência online. Ah, deve ser tipo clã, né? Deve ser tipo clã, guilda. Posição. Pô, legal, velho. Caraca, que nostalgia, velho. Na real mesmo, mano. Ah, caramba, tô gostando, velho. Ah, que surpresa. Não costumo ver muitos vivos nessa praia. Meu louco, tem um monte de gente, velho. Se a tempestade vermelha estranha de mais cedo te apanhou, parece que a quantidade de afogados vai aumentando de novo. Tô vendo que você perdeu tudo, exceto sua lâmina e essa caixa aí. Aqui tenho umas botas sobrando que devem servir em você. Sempre me sinto bem em enfrentar o dia, calçando uma boa bota. Encontro civilização. Eu vou ganhar 15 moedas, botas de duelista e 200 de experiência. Vamos lá. Nível 2. Geralmente eu não pediria nada para alguém que apareceu recejando a praia com você, mas preciso de ajuda. Se tem uma lâmina, não posso... E não parece ser um útil. Obrigado. Então considere recrutado. Esses malditos que não morrem começaram a avançar pela praia e meu dever é fazer com que eles recuem. Encontro de um jeito neles aqui. Quero que você vá dar conta do próximo grupo de perto do registo de Duca. Aqui. Vou te marcar no mapa. Tome cuidado com os afogados. Eles podem ser lentos, mas já vi como despedaçam todos os presunçosos quando se juntam. Meu amigo. Assim eu ganho um ar com mais moeda e experiência. Vamos lá, mano. 100 de FPS. Parece que o jogo tá ok. Você tá pessoal bom também, né, velho? Você tá... Na verdade é excelente. Eu esperava menos. Quero ver como vai funcionar em PCs assim mais modestos, né? Eu tô usando em 9900K com a 2080 Super. Então é pro jogo rodar muito bem mesmo, velho. Mas enfim, o jogo não tá na build final. O jogo lançou em 2021, então pode ser que precise de fazer várias coisas. Bem, onde que é mesmo? Ah, já tamo aqui. Aqui mesmo, tá? Aqui, esse bichão aqui. Esse otário aqui, velho. Esse foi fácil. Só clicou. Provavelmente o começo é mais ensinando, né? Como funciona, tutorial. Não é pra nenhum iniciante morrer aqui, tiltar e desinstalar o jogo, né? O game não é burro também. Tá, eu tenho que matar 3. Cadê os bichos? Coletar pedra? Oh, interessante. Ali. Vou dar o último hit pra pegar, velho. Porque eu sou um otário. Ele foi mais rápido que eu. Merda! Ele viu que eu tava querendo sacanear com ele. Vou pegar minha pedra aqui, porque eu sou otário mesmo. Ficar carregando pedra igual uma mula. Beleza. Mano, cadê os bichos, cara? Tem um monte de gente fazendo também aqui, né, velho? Ali, 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 ali. Não, velho. Mata não, mano. Ganhei. O que eu tenho que pegar aqui? Apareceu um bagulho pra pegar aqui, velho. Não tinha aparecido naquela hora? Aqui, ó. É pedra? É pedra. Pô, velho. Eu tô cheio de pedra já, hein, velho? Onde eu tô enfiando essas pedras, hein? Lá, ó. Ficar sem saber não, velho. Ficaram lá em cima. Não, Marujão. Aqui, irmão. Opa, tem um bagulho de loot ali. Que isso? Beleza. O que é isso aqui? Eu vou botar o tesouro aqui, irmão. Estoque de suprimentos. Beleza, consegui matar três. Falem com a Lynch, a vigia. Eita, eu ganhei várias coisas aqui, irmão. Ah, caraca. Tô com a calça meio ruim, né, velho? Essa calça aqui aumenta... Nossa, de 12.6 de ataque físico vai pra 81.7, que eu vou tancar, né? Que eu vou tomar menos, provavelmente. Só que o elemental, que deve ser a magia, diminui. Mas beleza. Por enquanto, eu não tô trabalhando com o elemental, então eu vou trocar. Bota, eu não coloquei, então vamos aumentar. Aqui, ó. Resistência física e elemental. Quando eu tiro... Ai, meu Deus! Ai! Pô, eu sou um cara que receio e fez uma cirurgia, irmão. Vamos sair daqui, velho. Me respeita, velho. Você quase fez eu gritar, mano. Estourar esse ponto, você vai ver, seu otário. Aumentou aqui. Resistência física, elemental, força, destreza, inteligência. Dá pra ver nossa build aqui. Eu tenho munição de... Eu tenho aqui flash, não. Vou ganhar agora, né? Vestimenta... Eu tenho algumas coisinhas ali. A calça de RPG. Beleza. Pô, mano. Que nostalgia, velho. Dá pra pular? Dá. Que gostosinho, cara. Tô com medo, velho. Tô com medo de gostar disso aqui. Mano, se eu... Isso aqui termina, tá? Essa... Esse beta. Pré-visualização que tá escrito ali no New World. Termina dia 4, se não me engano, de setembro. Se eu continuar jogando esse jogo, dia 31 eu volto com as lives. A gente faz isso aqui na live, velho. Se eu ficar viciado, eu vou querer aproveitar antes do jogo terminar, né, velho? Que eu não sei quando volta. O jogo só lança 2021, mas provavelmente deve ter um beta antes, deve vir, né? Mais, mas... Depois de terminar eu vou ficar sem jogar, então... Enfim. Muito bem, recruta. Não. Eu não te segui. Mas dá para saber quando o afogado foi para o saco. O cheiro d'água no mar de piche, pô. Eu vou poder contar com mais um braço forte nessa ida desolada. Com certeza será de bom proveito. Eu ganhei a flecha, tá? As coisas aqui, com permissão. Nível 3. Agora que temos um pouco de tempo, posso me apresentar direito. Sou a Vigia Lynch. E aí, meu dever é manter esses afogados malditos longe daqui. Garantir que não cheguem até o assentamento. E se eu contar com a sorte de hoje, posso até encontrar alguns sobreviventes das tempestades e ajudá-los a se recuperarem. Mas primeiro, ferramentas. Você não vai querer andar em Aeternum, deve ser um mundo aqui, sem ferramentas. Principalmente sem uma faca de esfolar. Colete alguns cascalhos na praia e madeiros de arbustos daqui. Ah lá, ah, mano. Ah, fala que a caspedra serviu, velho. Depois use a minha fogueira para criar uma faca de esfolar de cascalho. Beleza. Aceitar. Ah, bem, eu tenho que coletar madeira. Arbusto. Uma madeira. Quanto eu tenho que coletar? Não sei. Ah, já coletei. Confeccione uma faca de esfolar de pedra na comédia de Jorlin. Deve ser uma fogueira? Isso. Confeccionar. Aí tem que pular a fogueira. Confeccionar. Ferramenta de coleta aqui. Faca de esfolar. Isso aqui. Ah, aqui, ó. Eu tenho seis pedras no mochilho. Eu preciso só de uma. Eu tenho duas madeiras. Eu preciso só de uma para fazer uma faca de esfolar. Pontuação potencial 100 de 100. Eu posso criar uma ou posso criar duas. Vou criar uma por enquanto. Confeccionar. Beleza. Saia da estação. Ok. Fale com a lente à vigia. Beleza. Que belo trabalho. Você leva jeito para a coisa. E saber como criar ferramenta é uma habilidade vantajosa aqui. Quando estiver no meio da selva, não terá com quem contar a não ser você mesmo. Tem que estar preparado sempre. Porque nessas bandas, estar desprevenido é pedir para morrer. Bom, o que tal experimentarmos isso em alguns javalis que andam causando problemas por aqui? 600 XP e 16.80 moedas. Não sei se você percebeu, mas os javalis daqui são uma ameaça voraz. Eles invadem as reservas de alimento, comem tudo que podem e não utilizam tudo o resto. Agora estão gordos e preguiçosos. E é você? Esteve enfiado em um navio por sei lá quanto tempo comendo bolacha e ração enlatada. Se apanhar um desses javalis e fizer o uso da sua nova faca de esfolar, pode usar a minha fogueira para assar um belo filé de javalis. E o que acha? Show. Vou ganhar calça de duelista. 16.80 e 600 XP. Beleza. Ali em cima dá para ver onde é. É ali, ó. Em 290, mais ou menos, a 250 metros. Mano, estou gostando muito. O visual do game está bem gostosinho. Estou achando bem legal. Lembrando que está tudo no máximo aqui, tá? Isto aqui não é a build final. O jogo lançou 2021. Eu paguei R$75 pelo jogo. Sim, um jogo em 2020. Lançando sem ser grátis. Um jogo online, né? Mas é um RPG. A gente não está acostumado a ver um lançamento de RPG mais. Porque a época do RPG foi lá para os anos 2000, 2005, né, velho? É por isso que eu estava bem curioso para testar isso aqui. Árvore. Requer um machado. Beleza. Pô, da hora, velho. A gente vai precisar coletar coisas, craftar, para a gente poder pegar o resto das coisas, velho. Se eu quiser craftar, sei lá, lenha, madeira, eu preciso pegar coisas. Para construir um machado, para poder pegar lenha, velho. É por isso que eu falo que é um bagulho arbusto. É uma vida dentro do jogo, né, velho? A liberdade que você tem. Ah, os javalis ficam aqui. Eu já estou na zona dos javali. Falta 52 metros, mas deve ter sido aqui já, né? Tem muita gente procurando javali, velho. Aqui. Javali negro, ó. Irmão, você me ataca, velho? Que isso, velho? É a minha vida! Olha o tanto que eu javalizinho, velho. Você está louco. Vai virar churrasco, irmão. Maestria de espada reta, mais 20. Espera aí. Pegar tudo. Flecha de pedra. Ih, javali negro. Agora eu vou cortar o bichão, mano. Demora, hein? Caraca, ele me deu um hit. Arrancou a crê de vida, velho. Pelo jeito, a vida não regenera sozinho. Mais treinamento de flamento. Mais 12 de couro cru e mais uma carne vermelha. Show. Aqui. Utilidades. Beleza. Será que eu posso comer? Posso comer crua? Posso comer crua. Pode ser consumido, mas concede apenas uma quantidade muito pequena de recuperação de PV. Ingredientes são muito mais potentes quando cozinhados. Interessante, viu? Então é isso. Bem, eu vou tirar dali, porque se eu apertar 4 eu vou consumir esse bagulho, né, mano? Vou aqui que não tem problema. Bem, cozinha uma ração leve na categoria recuperação de saúde na fogueira da vigilante. Vamos ter que voltar lá, então. Ai, cara, que gostoso entrar num game pra relaxar, tá ligado? Eu sinto falta às vezes disso. Vou falar a real pra vocês. Jogar um game de história, sem ficar trahardando contra outros players, sabe? Aqui tem PVP, né? Mas o PVE também deve ser uma coisa que é gigantesca. O tanto de coisa que a gente tá fazendo. De sentar aqui na frente do PC e só viver o jogo, né, velho? Isso aqui é bom, cara. Isso aqui é bom, velho. Vou ver se eu faço uma livezinha semana que vem. Sentar com vocês aqui, viver o mundo, conversar, trocar uma ideia. É, mano, se bem que no meio de uma batalha aqui, provavelmente por ser um sistema Dark Souls de batalha, se tiver no meio de uma batalha com o mob aí do nosso nível, a gente tem que prestar atenção, né? Porque, pelo jeito, não vai ser tão fácil esse jogo, assim, no sistema de batalha, né? Que é o diferencial que eles estão falando. Confeccionar. Pera aí. Nossa, tem várias coisas. Machado de lenhador, ó. Dá pra confeccionar. Ah, aí, dá pra... Não, dá pra confeccionar de boa, velho. Cinco... Uma pedra e uma madeira? É quase igual ao Fox Folhador. Ah, recuperação de saúde, demênia de recuperação. Ali, ração leve, escala 1. Escala 1, ração leve. Escala 2. Ah, aqui já vai aumentando mais a vida, né? Recupere saúde por um curto prazo. A recuperação será interrompida se receber dano. Todas as comidas cozidas concedem o efeito revigorado, que oferece recuperação de saúde lenta e reconstrução por 20 minutos. Caraca, que da hora, velho. Tá, ela recupera ao longo do tempo. Então, você come e vai recuperando. Mas, se você tomar dano, para, velho. Então, você tem que saber... Você tem que saber quando utilizar isso, cara. Mas, se cozinhar, oferece o efeito revigorado. Recuperação de saúde lenta e constituição adicional por 20 minutos. Legal, velho. Então, você pode comer cru, mas, se você cozinha, fica muito melhor. Beleza. Beleza, ração leve. Tranquilo, né? Deixa eu me hidratar aqui, né, mano? Para uma recuperação mais eficaz, a fim de voltar eles a fazer conteúdo. Que maravilhoso jogar um RPG com uma garrafa de água ao seu lado. 20 RPG. Ela supera o cheiro de carne fresca e uma fogueira, não é mesmo? Chega até a encobrir o cheiro dos afogados vindos do mar. Bom, sei que não parece muito, mas caçar e preparar sua comida são habilidades importantes aqui em Aeternum. É claro que você nunca vai morrer de fome aqui, mas não é uma forma melhor de comemorar uma vitória do que um belo banquete. Então, você cuida dessa caixa como se sua vida dependesse disso. Por que ela é tão importante? Hum, não. Nunca ouviu falar de algum Capitão Torpe. Ah, aquela caixa do Capitão que a gente pegou, né, mano? Do nosso navio lá. Eu não conheço o Capitão Torpe. Aquele cara era bem misterioso mesmo, né, velho? Nível 4, hein? Todo navio que já atracou aqui, toda alma tragada para as profundezas. Vidas que desperdício, vidas que se esvaíram como a chama de uma vela. No velho mundo, no velho mundo aqui é o New World e tem o Old World. Os rumores faziam esse lugar parecer o paraíso, mas não, é o contrário. Mas com um rostinho bonito. Não vou desistir fácil da luta, e acho que você também não vai. Viu aqueles naufrágios na Orla? Os afogados têm me dado muito trabalho aqui, então não tive tempo de vasculhar o local. Bata lá para ver se você encontra algo que possa nos ajudar a sobreviver. 17 moedas, um martelo de guerra interessante e 800 XP. De início, gente, onde que é isso aqui? É lá? De início, o jogo vai fazer essas missões que são básicas, ao mesmo tempo para a gente evoluir e também para entender a mecânica do jogo. Isso é uma coisa muito óbvia, né? Depois de terminar essas missões mais básicas, de entendimento do básico do jogo, assim como qualquer outro RPG, a gente vai ter liberdade total para fazer o que a gente quer, viajar pelo mundo todo, conhecer as cidades. Provavelmente vai ter muitas lojas. Pera aí, procure cachotos perto do nó de caim aqui. É. Bem, não preciso matar bicho. Então, de início, é tipo um tutorial, né, velho? Para a gente aprender a fazer as coisas, depois a gente vai ter total liberdade e fazer o que quiser nesse mundo que parece ser um mundo gigantesco. Irmão, eu só preciso pegar esse aqui, velho. Eu não quero brigar com você, mano. Ah, meu Deus do céu, velho. Vamos, eu sou otário. 130 FPS. Sempre de olho ali. Procure cachotos. Bem, a gente pegou um, faltam dois. Aqui tem outro, não tem nenhum bicho para me matar. Então, uma coisa a gente já sabe desse jogo. A gente vai ter que coletar coisas no chão para produzir com essas coisas. A gente produz outras coisas. E com essas coisas, a gente pode produzir outras coisas melhores. Então, o jogo que farmar coisas do chão é muito importante também, velho. O cara morreu aqui, velho. Coronga. É isso, irmão. Coronguinha aqui, ó. Foi para a vala. Beleza, peguei umas coisas. Tem umas calças velhas aqui. Ah, dá para reparar e sucatear, velho. Não vou mais usar isso aqui, vamos ver. É, segura S. E aperta aqui. E confirma. Aí eu ganho linho de bagulho, velho. Pô, tem essa calça, mano. Essa calça aumenta do meu dano elemental. Só que meu físico diminui 20. Só que aumenta 66. Como eu estou só com base cor para cor por enquanto, eu acho que não vale a pena tirar o dano físico para upar meu tanque, né? Minha resistência mais elemental. Mas eu vou deixar isso aqui aqui. Quando eu começar a enfrentar alguns bichos, eu posso trocar. Isso aqui, velho, eu vou sucatear tudo, velho. Sucatear e sucatear. Eu ganho linho. E é um material de construção. Refinado em tear E2. Pô, que da hora. E com isso, eu posso lutear coisas do chão que aparentemente são inúteis. Pera aí. Tem mais coisas para fazer, velho. Mate, evite os afogados perto. Ah, não, não é que não, velho. Não vou te matar, não. Então, eu posso lutear coisas que aparentemente são inúteis para mim. Porém, eu posso desfazer ela, pegar os materiais e construir outras coisas. Olha que da hora. Show, velho. Show. É que... Será que eu já matasse esse bicho para dar certo? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu amigo. Meu amigo. Não, 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 não. Oh, 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 oh. Mata o Major Ziggs aqui, ó. Que isso, velho? Ah, eu posso. Que isso? Juntou três bichão, hein? Não é que não, velho. Eu tomei à toa. Reviste. Mano, não é que não, velho. Beleza, 60 metros ainda para lá. Caraca, velho. Não, 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 não. Vamos embora, vamos embora. Meu amigo, meu amigo. Eu ganhei um arco e flecha, né? Será que tem como usar? Pera, deixa eu me esconder. Vou abrir o inventário. Arco e flecha. Vamos lá. Que isso, velho? Ah, eu tenho zero flecha. Hum... Eu tenho munição aqui, não tem? Ah, eu tenho que equipar? É isso? É, é isso. Beleza, arco e flecha. Puta merda, velho. Beleza. Nossa, e é bagulho de mirar mesmo, velho. Headshot dá mais dano. Dá. Ah, eu consigo bater com arco e flecha. Hum... Ai, meu Deus do céu, velho. Eu cliquei sem querer. Ô, meu Deus do céu, mano. Não, 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 não. Que isso? O cara não para de correr, ele recupera a vida. Não é possível. Irmão. Ah, não. Entendi. Eu consigo puxar por mais tempo, velho. Mano, eu vou ter que... Eu vou ter que mandar aqui a espadinha mesmo, velho. Irmão. O cara lançando a braba aqui, velho. É isso, eu vou pegar tudo. Mano, eu vou comer um bagulho aqui, velho. Eu comi? Não. Agora eu não posso tomar dano, senão cancela. Pera aí, irmão. Daqui a pouco eu te bato. Calma. Não, não, não. Beleza. Já foi, velho. Tá bom. Puta merda, velho. Ó, tá vindo outro bicho. Eu tenho um ataque do quê, né? Um dano em área aqui. Foi, acho que foi. Será que eu tanko esses dois aqui? Ah, conseguiu dar dano em dois ao mesmo tempo? Sou um deus, velho. Beleza. Pegar, pegar tudo. Pautão dois, né? Não vou roubar desse cara não, mano. Fringe boa. Deixa eu meter a flechinha aqui. Quanto mais eu seguro... Mais forte é o ataque, ó. E headshot parece que dá mais também. Mano. Beleza, peguei. É estranho jogar o arc flash. Ele fica muito lento. Deve dar pra aumentar o arc flash, a velocidade. Falta um. Vou pegar aqui minha... Corre aqui, irmão. Vem cá. Arrebentar, velho. Posso defender com o meu escudo, né, velho? Eu tô utilizando essa... 30 experiência, 90 moedas, mais 3 espadas. Beleza, lutei. Ahn... Mano. Deixa eu ver aqui. Diário, personagem. Tenho 3 pontos disponíveis. Ah, aumentou a saúde máxima aqui sem querer? Mano, vou meter força aqui, velho. Força. Força. E HP. Usar 3 pontos, é isso. Uma stream arma eu tenho? Não, 0 pontos. Tranquilo. Procure um cachote perto de escuna de sal. É pra lá, né? Vamos lá, então. Vamos ver o quanto eu já andei desse mapa, velho. Nossa, eu já andei, parece que um milhão de coisas. Só falta isso aqui, só. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Que merda. Tá com medo de gostar, velho. Agora, se eu perder minha vida, chat? O que eu vou fazer da minha vida, mano? Escuna de sal. Marco mapeado. Marinheiro afogado. É qualquer cacho? Será que é isso aqui? Procure um cachorro de perto de escuna de sal. Ai, meu Deus. Matou. Não, 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 não. É isso. Nossa, velho. Eu acho que se... Cancela eu pegar o bagulho se ele me bater, tá ligado? Ah, fale com a Link. A vigia é pra lá, né? Verdinho. Nossa, irmão. Você tá quase morrendo, velho. Mano, você vai morrer, velho. Deixa eu ver essa batalha aqui. Meu irmão. Eu te ajudo, mano. Pronto, vai. Mata ele aí. Nossa, velho. Eu salvei sua vida, hein, velho. Deus abençoe, irmão. O que é isso? Você me deve uma vida agora, cara. Deixa eu ver se cancela mesmo. Cancela, ó. Olha que arrombado, velho. Mano, eu vou te matar só porque você não deixou lutear, velho. Eu vou, otário. Perdeu. Beleza. Deixa eu ver o que tem aqui. Vai que tem uma coisa da hora. Solvente, lixa, bastão flamejante. O que é isso? Caraca, velho. Olha que da hora. Ah, que mago é muito da hora, mano. O que isso faz? Nossa, velho. Tem que mirar o bagulho certinho, mano. Caraca, é embaçado ser mago nisso aqui, velho. Você tem que calcular o projeto certinho ali, ó. Meu amigo. Por que você tá com a vida cheia? O que é isso? Ah, você saiu da sua zona, né, velho? Beleza, jogo. Obrigado, viu? Meu Deus do céu. Ah, dá pra você dar mais rápido. Se você segurar. Ai, tá. Então dá mais dano. Caraca, mano. Que da hora, velho. Aqui é simplesmente clicar que o bagulho vai, não. Você tem que mirar e calcular o projétil. O travel time do bagulho. Olha que bonito esse sol aqui. O flare. Nossa, na real, esse jogo é sensacional, velho. Eu vou ficar jogando isso aqui o dia inteiro. Gente, eu vou terminar essa missão. Seja bem-vindo, camarada. Então, que você trouxe essa sua caçada. Esses dados aí são comuns entre marinheiros. O mais interessante são essas garrafas e esse caldeirão. Essas garrafas são usadas para armazenar pequenas quantidades de azote. E muito dessa substância deve ser passado pelo caldeirão. Você disse que encontrou essas garrafas com os afogados? Não faz sentido. Os afogados não pensam, não planejam nada. Só sabem destruir. O que poderiam querer com azote? É preocupante. Não, não pode ser. Mas é a única coisa que faz sentido. Vi afogados carregando barris de ferro até a caverna em gole marés. Mas pensei que fosse apenas um reflexo causado pela memória de estar a bordo de um navio. Talvez eles sejam mais humanos do que eu pensava. Talvez estejam coletando azote nesses barris. Se isso for verdade e eles descobrirem o jeito de usar a magia do azote, todos nós estamos em perigo. Por favor, você poderia investigar essa caverna? Claro. Vou ganhar a camisa do delista. Gente, o que eu falei? Por enquanto, essas missões vão ser assim pra gente entender mais o jogo, fazer as coisas e, né? Entender como funciona toda a gameplay pra depois a gente ficar mais livre pra fazer as coisas, fazer as quests que a gente quiser, duelar, viver essas coisas. Mano, provavelmente eu vou ficar jogando esse jogo o dia inteiro. Quando eu chegar nessa parte e se vocês curtirem esse vídeo, eu posso fazer um vídeo do gameplay em si mesmo quando o jogo, entre aspas, começar. Porque eu tiver mais liberdade e coisas mais interessantes e diferentes pra mostrar pra vocês. Comentem o que vocês acharam. Esse é o novo MMO da Amazon. Eu tô curtindo bastante. Falo mais pra vocês nas redes sociais. Segue nas redes sociais, principalmente no Twitter que eu vou postar lá mais coisas. Comenta o que você achou. Curte o vídeo se você gostou. Muito obrigado, então. Provavelmente, semana que vem estaremos em live com esse jogo pra testar mais. Eu vou jogar aqui. Muito obrigado, valeu e falou.